Nós, quando somos pequeninos, estamos muito inspirados e muito deliciosos. Vou contar uma história. Boa! Que bela sopa! Legal! A ideia de nos inscrevermos no bairro Feliz foi porque gostávamos muito de ter livros de qualidade para a primeira infância. Somos uma creche que dá resposta a crianças desde os 4 meses até aos 36 e gostávamos muito de potencializar o livro, a leitura, a descoberta das ilustrações. E por isso achámos que, através da candidatura ao bairro Feliz, podíamos concretizar este nosso desejo. Com o apoio do programa, nós comprámos bibliotecas, bibliotecas pequeninas, acessíveis às crianças, porque também o objetivo era que os livros conseguissem-nos angariar estivessem todos disponíveis para as crianças. A ideia é que elas tenham um verdadeiro contacto com o livro e não só através do adulto como mediador, as próprias crianças se tornarem leitoras. A diferença que o bairro Feliz veio trazer à nossa creche tem a ver muito com a qualidade que lhes damos a todos os níveis, também com a literatura para a infância. Legenda Adriana Zanotto